E a liquidação shop tour aqui na Casa Fortaleza tá de deixar todo mundo tonto, tonto, tontinho. Tonto, tonto, tá arrebentado, dona Jane, ia arrebentar, esperando você continuar a nossa big liquidação agora com uma oferta de quebrar tudo. Bom, pra começar, e estes tapetes todos aqui de sisal, quanto custava um metro quadrado? 120 metros quadrados, esse índia sisal, um sisal feito à mão lá na Índia, maravilhoso. Vou fazer pra você com essa liquidação com 60% de desconto, tu vai levar, meu amigo, a 49. 49, só na Casa Fortaleza e nessa semana pra você, aproveitando a liquidação do shop tour. 49 reais ou metro quadrado? 49, e tem muito pra você escolher, não é um ou dois não, tem muito pra você escolher. Venha, escolha, porque olha, sempre no cantinho da casa tem, maior, menor, aqui tem várias medidas pra você poder escolher nessa liquidação shop tour, certo Daniel? Exatamente, lembrando que a Casa Fortaleza inaugurou lá na Mega Store do Ponto Trio, na Marginal Tietê, uma loja nova pra você. E outra coisa, esta promoção é válida pra todas as lojas da Casa Fortaleza, correto? Correto. Telefone 38421511 Ou confira todos os endereços do nosso site no www.casafortaleza.com.br e ponto beijo pra você. E ponto feliz 2001.